E aí pessoal, fritando agora uma carninha de porco, depois eu vou tá fritando contra filézinho, só que antes eu tô numa carninha de porco, meu filho é alérgico, e antes de tudo tem que ser uma carninha de porco, aí no distão de arada, tô na roça, tá a noite, olha aí ó, muito bom, curte, comenta, compartilha e me segue se ele não me seguir, show! Carninha de porco agora no distão de arada, fritando aí alguns bifinhos pro meu filho, vem aqui alérgico, e não pode carne de boi, e depois que eu tirar essa remessa a gente vai botar um contra filézinho aí, vai ficar top, show galerinha, é isso aí, foi temperado com sal de barrilha, já com alho, e coloquei com uns temperinhos verdes mesmo, um pouquinho a coisa só, e é isso aí. Olha o discão aí, fogão é, fogão, olha aí o fogão, é álcool, muito bom galera, e é isso aí.